Olha, o SAMU, que trabalha o ano inteiro socorrendo a população com serviço móvel de urgência, fez hoje um atendimento diferente. Eles levaram alegria para crianças de comunidades carentes do Recife e Jaboatão. Uma manhã com tudo que as crianças têm direito. Guloseimas, jogos, brincadeiras e um toque de fantasia. Elas esperavam ansiosas pelo astro da festa, o Papai Noel. Mas enquanto o bom velhinho não apareceu, os pequenos se esbaldaram na comemoração organizada pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, no Hospital da Mulher do Recife, no bairro do Curado. Pelo oitavo ano, o SAMU Solidário reuniu crianças carentes de oito instituições do Recife e de Jaboatão. Ele é um projeto dos funcionários do SAMU. Nós pensamos uma forma diferente de ajudar as pessoas e as ambulâncias que todos os dias carregam pessoas acidentadas, hoje estão carregando os presentes para essas crianças. Este é o segundo ano que a festa acontece no Hospital da Mulher. Os funcionários também se envolveram, arrecadando presentes. Tudo isso é fruto de doação, não só doação de dinheiro e de bens materiais, mas também doação de amor, doação de boa vontade, doação de tempo. E foi no helicóptero da Polícia Rodoviária Federal que ele chegou. Hoje, as equipes que se empenham todos os dias para salvar vidas fizeram a alegria da garotada. E agora chegou o momento mais esperado dessa festa toda, que é a chegada do bom velhinho. Finalmente, o Papai Noel pousou aqui e olha só, lá vem ele com um saco de presentes. E a gente vai acompanhar agora essa entrega para a criançada. Antes mesmo de entrar no hospital, Noel foi recebido com muitos abraços carinhosos. Na chegada, no carro da equipe de salvamento, o velhinho grisalho era a celebridade. Todo mundo queria tirar foto e chegar perto dele. Na cadeira, começou a distribuir os presentes. Pedi uma bicicleta. Será que tem uma bicicleta aqui dentro dessa caixa? Não. Tá feliz? Tô. Que bom, né? A bicicleta não veio, mas ela ficou feliz, tá tudo certo.